O Via Justiça de hoje com o tema, os 20 anos da lei da improbidade administrativa. Nossos convidados, o desembargador Rogério Medeiros, da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Sérgio Pessoa de Paula Castro, procurador-chefe da consultoria jurídica da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. O desembargador Rogério Medeiros, gostaria que o senhor falasse sobre o papel do Ministério Público e das Corregedorias no combate à corrupção. Sem dúvida, o Ministério Público, elevado à função essencial, à prestação jurisdicional pela Constituição de 88, juntamente com a Advocacia e a Defensoria Pública, tem um papel relevante na prevenção e no combate aos atos de improbidade administrativa. Haja vista, inclusive, que pode ajuizar e tem ajuizado de modo bastante efetivo ações de propriedade administrativa e mesmo ações civis públicas, tendo por objeto o ressarcimento aos cofres públicos de dinheiro desviado em razão da corrupção. Então, eu entendo que, apesar de, às vezes, a gente detectar alguns excessos, não só no ajuizamento de ações, mas na própria divulgação de fatos ainda não devidamente apurados, que pode vir a prejudicar imagens e reputações de pessoas eventualmente inocentes, eu tenho visto como um saldo altamente positivo essa participação do Ministério Público. E as corregidorias? O que o senhor diz, procurador? Isso que eu coloquei no início. Eu tenho a impressão de que o bom funcionamento da lei de improbidade administrativa hoje exige da administração, e eu me refiro ao Poder Executivo, uma postura de proatividade, no sentido de que, no âmbito das corregidorias, dos respectivos órgãos públicos, haja um posicionamento no sentido não apenas de buscar sanção, mas fazer-se um trabalho pedagógico de divulgação de quais os princípios da administração pública o servidor deverá observar. Isso deverá se iniciar não apenas já no exercício das atribuições do cargo efetivo, mas fundamentalmente no período do denominado estágio probatório, que é o momento no qual a administração pública tem a oportunidade de fazer a avaliação se o servidor se adaptou ou não para o desempenho das atribuições daquele determinado cargo, de modo que essa divulgação passe a se incorporar nas rotinas do servidor público e ele tenha como melhor divisar. E, evidentemente, aqui a gente fala num plano do ideal, mas é uma política pública que eu penso deva ser empreendida para a qualificação dos quadros, divulgando o que se espera e quais os princípios que deverão ser observados pelo servidor público. E, ao mesmo passo, além das corregidorias, que já tem uma conotação em si de readequação disciplinar do servidor, eu iria um pouco além de dizer que é um papel da própria advocacia pública, por exemplo, na área minha de atuação profissional na advocacia pública, que é a da consultoria, a ideia de se constituir um grupo de trabalho formado por procuradores do Estado, voltados para o exame de casos concretos que já surgiram no Estado de Minas Gerais ou em outros estados da federação, de modo a se fazer qualificação do servidor no sentido positivo da ideia de ser um servidor reto pro cumpridor de seus deveres. Desembargador, quais são os maiores réus da lei da improbidade administrativa? São gestores públicos. E, atualmente, temos verificado, pelo menos no âmbito de Minas Gerais, da nossa jurisprudência, que eu estou sempre acompanhando, muito mais no âmbito municipal, prefeitos, vereadores. Eu cito casos de prefeitos que recebem diárias indevidas, vereadores que no Estado de Minas Gerais já houve jurisprudência a respeito também, que pegam parte do salário dos assessores de cargos de confiança e embolsam uma parte dos salários desses assessores. Problemas também na área das licitações municipais, contratos, com prestação de serviços, obras, etc. Então, é muito no âmbito municipal. Mas eu tenho visto, através, inclusive, do noticiário diário, em âmbito nacional, que nós já temos autoridades de altos escalões federais, inclusive ministérios, enredados nos rigores da lei de improbidade administrativa. Procurador, as considerações finais do senhor? Eu gostaria de fazer um registro de que a lei de improbidade administrativa trouxe para o seio da administração pública esses ventos de se tratar a coisa pública com responsabilidade. Tenho a impressão de que é o seu grande ideal e, naturalmente, que, no transcurso desses 20 anos, ela tem introduzido esse ideário, evidentemente, que há necessidade de aperfeiçoamento. Eu diria que, talvez, um vislumbrado, além dessa prática proativa do próprio Poder Executivo na sua divulgação e na sua implementação no seio do Poder Executivo, seria, no contexto do Poder Judiciário, a preocupação de se criar várias especializadas e, principalmente, nos tribunais, câmaras especializadas para o exame dessa matéria. Considerações finais do senhor, desembargador? Eu vejo com muitos bons olhos esse ano eleitoral de 2012, pela primeira vez, vamos ter a eficácia plena da chamada Lei Ficha Limpa. E uma das consequências da Lei Ficha Limpa é tornar inelegível aquele agente público ou mesmo particular que tenha praticado corrupção contra a administração pública, desde que seja condenado na lei de improbidade administrativa por um órgão colegiado. Não precisamos mais esperar o trânsito em julgado, todos aqueles recursos, até Brasília, que demoram anos. Então, vamos ter essa boa novidade para o cidadão se entusiasmar e continuar fiscalizando e denunciando toda a prática de corrupção. Muito obrigado, desembargador, muito obrigado, procurador, pelas participações. O Veja Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões fale com a produção pelo telefone 31 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv-almg.gov.br ou vejajustiça-marges.com.br. Até o nosso próximo encontro. O Veja Justiça de hoje. O Veja Justiça